pessoal no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como tirar fotos de maneira simples e fácil com a sua mini câmara sq11 pois bem nesse vídeo vai ser um passo a passo completo caso você ainda não conseguiu tirar nenhuma foto e por não existe nenhum visor muitas pessoas acabam se atrapalhando e tem pessoas que relatou até que até aqui nos vídeos querendo saber como tirar fotos vou tirar foto aqui no cenário junto com ela eu vou tirar algumas fotos na rua pra vocês verem como é a qualidade da imagem dela beleza pronto minha mini câmara já tá totalmente carregada já coloquei o cartão de memória e o que é que nós vamos fazer nós temos aqui eu mostro aqui pra vocês nós temos o botão power liga e desliga e aqui o botão m que é o botão de modos vamos pressionar aqui por alguns segundos vou clicar lá ó vamos lá apertei ele vai acender piscou ele ficou azul pronto sua câmera ela está ativada ela não tá filmando e tirando fotos ela apenas está ativada ok pessoal para ativar o modo de fotos vamos clicar agora na letra m dá dois cliques 12 o led que caso ele vai se tornar um led vermelho que é justamente vai ficar ativado o modo de fotos vamos lá clica duas vezes aqui na letra m 12 perceba que o led agora ficou totalmente vermelho olá já focar pronto se eu apertar a letra m novamente ela vai desabilitar essa função de fotos eu apertar para vocês verão o led voltou a ficar azul mas eu quero ativar o modo de fotos do dois cliques lá novamente 12 o led ficou vermelho de novo para mentirar fotos é simples a partir do momento que você viu led vermelho você clicou duas vezes você vai apenas clicar agora no botão power para tirar todas as fotos que desejar vou tirar um aqui ó tô me filmando aqui segurando tripé aqui é tudo certinho tá vermelho vou clicar aqui no botão power uma única vez e ele pisca deixa eu tirar aqui da minha mão da caneta que eu tô segurando aqui ó piscou significa que tirou uma foto pronto pessoal voltando aqui mais uma vez vou mostrar agora como vocês podem ver o led ainda está vermelho porque está ativado o modo fotos pronto clica numa única vez no botão power né clicou quando o led pisca e apaga e volta é porque já tirou uma foto sua beleza eu vou tirar algumas fotos aqui do cenário vocês vão ver e vou ter algumas fotos ali na rua para vocês terem uma percepção como é na luz do dia beleza pessoal mais um detalhe que eu quero informar para vocês nos próximos vídeos que eu vou estar trazendo com essa minicâmera vou fazer um vlog com ela gravando durante o dia para vocês ver como é que é a filmagem o áudio a captação da qualidade da imagem e a estabilização dela juntamente com o modo noturno também ou seja eu vou gravar durante o dia e depois eu vou gravar um vlog durante a noite isto num único vídeo justamente para vocês quiserem adquirir uma minicâmera como ela é bem simples e barata então você pode também fazer vídeos para internet para os seus amigos para rede social enfim que seja você pode também ter essa possibilidade de fazer vlog tá certo que ela também nem capta áudio então vou mostrar para vocês nos próximos vídeos informando todos esses detalhes fazendo um vlog bem bacana para vocês fechou pronto vamos lá vou tirar as fotos aqui e aí são algumas fotos vou pegar um carrinho desse aqui ó lá e aí você tem a possibilidade de tirar diversas fotos pronto agora vou deixar outras fotos aí para vocês verem e depois que você terminar tudo aqui só você tirar o seu cartão micro sd quiser colocar diretamente no seu computador você não com o cabo de dados aqueles que eu mostrei no início do vídeo se pluga aqui na sua minicâmera e coloca no conectado no computador e lá vai aparecer todas as filmagens imagens da sua minicâmera beleza e lá vai estar tudo certinho para vocês então vou deixar algumas fotos aí no final agora decorrer do vídeo na rua em outros lugares aí só pra vocês ver como fica na luz a claridade na claridade do sol aí tudo certinho pelo dia beleza pessoal esse aí foi o vídeo de hoje eu espero que tenha esclarecido a dúvida de muitos eu sei que muita gente ainda não tem o conhecimento da minicâmera inclusive eu tô trazendo diversos vídeos dela inclusive como faz transformar no webcam até aí no canal como assistir ela suas filmagens diretamente no celular como assistir diretamente na tv entre outros vídeos ativar o modo noturno junto com o sensor de movimento tem tudo é informado no canal vou deixar pra vocês na descrição tudo certinho beleza então é isso aí o vídeo valeu e até a próxima